Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Podem sentar. Cadê Átila? Átila, vem aqui. Isso, mas primeiro é aqui. Me ajude. Meus irmãos, eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho para agradecer a Deus pela oportunidade de louvar a Ele e pregar a Sua Palavra em um evento tão organizado. Estava falando para o pastor que, sem dúvida, é um dos eventos mais organizados do Brasil. Vocês não têm noção do que é o interno desse trabalho. Os bastidores disso aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida do presidente dessa igreja que tem dado liberdade aos meninos trabalharem. E que coisa boa é encontrar pastores de verdade que não têm ciúme por aqueles que querem fazer alguma coisa. Presidente, a Deus glória, honra pela sua vida. Por o Senhor permitir. Para muitos, isso aqui seria perca de tempo, gasto, coisa sem necessidade. Mas o Senhor teve uma visão além. E hoje essa festa é referência no país. Que Deus abençoe o Senhor. Quero aqui estender minha admiração e louvor a Deus pela vida do Cordeiro, irmão Cordeiro, que incansavelmente tem feito um trabalho sensacional. Que o Senhor te abençoe. E eu sei que ninguém faz nada só. E tem muita gente aí por trás. Tem uma equipe poderosa que para meses para fazer isso aqui. Deus abençoe. Eu gosto do céu por causa disso. O céu não deixa nada de graça. O céu te recompensará. A todos os obreiros, pastores, cantores que estão presentes, pescadores, irmãos, amigos que estão aqui essa noite. Que o Senhor abençoe vocês. Gente, eu quero muito louvar a Deus. Estou muito afim de cantar. Porém, já são já são nove e quarenta e eu não vou perder de jeito nenhum a oportunidade de ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês. Então, como eu tenho dois dias aqui, vocês vão ter que me entender que eu vou dosar. Eu vou tentar cantar e deixar a palavra de Deus e amanhã também. Mas eu também não posso cansar vocês. Todo mundo aqui trabalha. Ainda bem que amanhã é feriado. a gente pode puxar um pouquinho. Parabéns à apresentação. Eu quero louvar a Deus por vocês. Se der tempo, a gente vai pregar em cima desse negócio aí. Negócio bonito, mendonho. Quem está feliz, dá um glória a Jesus aí só para dizer que você está vivo. bom, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia. Tem um negócio aqui ardendo no meu coração. Eu prometo que eu vou cantar, mas está queimando. Posso soltar? Vou perguntar de novo. Está queimando? Eu posso soltar? Então, vamos lá. Evangelho de Jesus escrito pelo irmão Mateus. O capítulo é o 8. O capítulo é o 8 e o versículo é o 28. É o 28. Dê uma olhada aí se na sua Bíblia tem Mateus. Veja se tem o capítulo 8 e o versículo 28. A você que nos acompanha pela internet, tem muita gente vendo a gente agora. E eu gostaria que vocês colocassem as câmeras para o público agora, porque a gente vai dar uma saudação ao povo da internet. Levanta a mão aí, irmão. Todo mundo assim, ó. Bem, no terceiro andar. Isso. Diga a vocês que estão ouvindo a gente pela internet. Receba o que estamos recebendo aqui. Isso aí. Deus abençoe. Obrigado. Achou, irmão? Achou mesmo? Qual é o livro? Qual é o capítulo? E o versículo? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus chegou à região de Gadara, do lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com eles dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério e andavam e estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. E eles começaram a gritar Filho de Deus, o que o senhor quer de nós? O senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo e os demônios pediram a Jesus com insistência. Se o senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos e estes se atiraram abaixo para baixo do lago e se afogaram. No evangelho de Marcos, nessa nessa mesma história onde ela fala também sobre isso, a gente encontra uma expressão que eu gosto muito dessa expressão. e a expressão que Marcos fala é bem interessante. Marcos diz o seguinte, e Jesus descendo do barco veio ao seu encontro um homem endemoniado e Jesus descendo do barco veio ao seu encontro um homem endemoniado. Lucas também tem a mesma visão Lucas ele relata e descendo Jesus do barco veio ao seu encontro um homem endemoniado. João tem a mesma visão. Observe em Marcos capítulo 5 e versículo 2 e diz assim assim que Jesus saiu do barco. Diga pelo menos amém. Agora me olha aqui que eu não vou me estender eu preciso entregar essa mensagem para você. Depois que a gente começa essa vida de evangelista e eu não estou falando de evangelista por credencial eu estou falando de evangelista por chamada tem muita gente que tem a credencial de evangelista mas não exerce a função de evangelista tem gente que é apenas um membro e ele é um grande evangelista quando a gente começa essa vida existe uma coisa que acontece com a gente que é interessante você já não consegue ver as histórias da bíblia como antes você já não consegue interpretar as histórias da bíblia como antes irmão cordeiro por que Samuel porque quando você entra nessa nessa dimensão do que é reino do que é evangelismo do que é ganhar almas do que é evangelho de poder que liberta você já não consegue ver aquela história do gigante Golias como uma história que um pregador avivalista prega ou seja o pregador avivalista ele começa a pregar sobre o gigante Davi e ele vai dizer claramente nada contra é a bíblia a interpretação da bíblia ele vai olhar para você e dizer o gigante vai cair Deus vai derrubar seu inimigo você vai cortar a cabeça e o nome de Jesus o nome de Deus vai ser glorificado e você vai chegar na cidade com a cabeça dele e quem viu aquele homem gritar zombando de você agora vai ver você com o troféu da vitória na mão amém a igreja se acaba de glória com isso porém um evangelista quando ele observa essa passagem ele já começa a ver o gigante é o mundo o Davi sou eu a pedra é o evangelho o evangelho quando dá de encontro com o mundo derruba seu império quem quem está me entendendo aqui você já não consegue ver você consegue olhar histórias que todo mundo tem uma interpretação avivalista e você começa a ter uma interpretação evangelística e eu pedi a Deus uma palavra para essa noite e a palavra que Deus me deu está baseado no tema quando eu descer do barco ou glória ou glória diga de novo diga comigo quando eu descer do barco barco na bíblia sempre foi um instrumento usado para muita coisa para muita coisa o barco era o lugar em que Jesus dormia o barco era o lugar que Jesus comia o barco era o lugar que Jesus viajava o barco era o lugar que Jesus praticamente morava o barco era o lugar que trazia Jesus para casa e levava Jesus para sua missão barco nunca foi problema para Jesus barco era o lugar dos deleites barco eu tenho certeza que era o lugar que Jesus sentava para os seus particulares porque no barco só dava aos discípulos era onde acontecia as reuniões era onde acontecia as estratégias evangelísticas era onde Jesus sentava um dia Jesus chega na beira do mar e eu preguei isso o ano passado Jesus chega na beira do mar e precisa de um púlpito o irmão me falou dentro do carro na rádio Jesus deve ter sido o primeiro sonoplasta que existiu porque ele sabia que usando o mar o mar com as suas ondas o vento vai levar a água para a voz para a beira do mar Jesus pega um barco e usa de púlpito Jesus sobe no barco para pregar em cima de um barco aleluia o barco uma hora era cama outra hora era púlpito outra hora era um lugar de descanso outra hora era seu apogeu observe que naquela época quem tinha um barco já estava bem de vida quem tinha um barco não se preocupava com a sobrevivência era só pegar seu barco sair pescar o que ele pescava dava para ele comer dava para vender e alimentar outros barco era o lugar de se ganhar seu seu mantimento e todos nós todos nós todos nós temos um barco todos nós temos um barco o barco é o lugar que a gente assume o nosso ministério o barco às vezes é o nosso próprio ministério o barco às vezes é o nosso cargo o barco às vezes é a nossa posição é a nossa credencial é a nossa fama é o nosso status é a nossa classe social é o nosso emprego é a posição que Deus resolveu nos dá adiante a sociedade aleluia só que observe que quando você pega tudo isso para atravessar para lugares dominados por satanás a primeira coisa que vai acontecer no seu barco aí pior é uma tempestade se tu der uma olhada antes da história diz assim Jesus olha para os discípulos e diz assim gente cadê o barco está ali pega o barco o que o senhor quer vamos atravessar para o outro lado até aí ninguém sabia para onde Jesus ia não tinha um facebook para colocar o cartaz dizendo hoje o pregador Jesus na cruzada em gadara não não tinha aquele vídeo que a gente faz olá meus irmãos hoje eu vou estar em gadara venha você e a sua família não não teve rádio televisão não teve divulgação para onde Jesus ia até então observe aqui pelo amor de Deus e dobre a sua atenção até então o mar está calmo Jesus Jesus entra o mar está tão calmo que Jesus vai lá para dentro do barco dormir só que de repente o barco começa a fazer isso aqui amados eu preciso que vocês sejam muito espirituais agora para entender o que eu vou falar essa tempestade que acontece antes de Jesus chegar em gadara ela não é natural essa tempestade ela é totalmente espiritual tanto que em outra tempestade Jesus acalma e nessa aqui Jesus repreende é arrepiou não se repreende coisas só se repreende seres pessoas coisas quanto mais você dizendo ei ar-condicionado está errado ele não vai reagir ele não vai sentir o que você está dizendo olha para mim aqui tem gente que está numa tempestade e está perguntando porquê 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 eu vou te dizer é porque o teu barco como é o nome disso aqui como é o nome disso aqui dessa ponta aqui a proa do teu barco apontou para gadara ai vou repetir tem gente que está vivendo uma tempestade do nada e ele e ele está dizendo não fiz nada com ninguém eu não disse nada com ninguém eu não devo nada para ninguém eu estou no meu cantinho eu estou no meu barco mas agora resolveu se levantar uma tempestade dá uma olhada para a proa do teu barco observa para onde você está destinando o seu projeto de vida enquanto você for cantor para ter dinheiro para ter fama para ter status para enricar fica tranquilo não vai aparecer tempestade arrepiou aqui gente enquanto você quiser ser pregador para ter dvd gravado para pregar nos gideões para ser famoso no país para ter uma agenda cheia fique sossegado você vai ter um ministério sem tempestade mas no dia que a proa do teu barco apontar para gadara e você usar aquilo que Deus te deu para libertar pessoas amigas amigas atila por favor sobe aqui meu filho quer cantar para que ter um sonho de gravar cd não vai acontecer nada pode gravar você quer ser pregador para que eu gosto muito sabe eu gosto de falar eu já ouvi gente dizer isso eu acho que eu vou ser pregador porque sei lá eu acho que eu tenho o dom da prédica eu gosto de falar ué vai vender geló rematizante na feira bota uma cobra do lado lembra dessa época do homem da cobra na hora que você coloca a proa do seu barco ô gente observe isso aqui e eu disse a vocês que vocês vão ter que ser espiritual para entender o que eu estou pregando hoje satanás está observando para onde é que Jesus está indo Samuel e como é que se levanta a tempestade agora vamos entrar no mundo espiritual ei 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 quando o barco de Jesus aponta para a gadara automaticamente irmão cordeiro o céu começa a entrar em movimento se eu não dou glória é porque você não pegou essa o céu começa a entrar em movimento deixa eu falar uma coisa para você aqui ei quem já passou um dia tranquilo em casa e quando você disse assim estou indo para o culto hoje tem culto eu preciso ir a partir daquele momento começa quem aqui já quem aqui já Samuel pera aí Samuel Satanás não é onisciente ele não sabe o que vai acontecer no culto eu sei que ele não é onisciente mas Satanás sabe que quando o céu começa a se movimentar alguma coisa vai acontecer no local tem crente que já pegou eu quero dar uma palavra para quem está me ouvindo agora que é coordenador de jovens que é diretor de eventos que faz eventos na igreja e eu acho incrível todo coordenador de evento quando você chega na cidade ele diz assim há uma luta há uma guerra estamos aqui só Jesus sabe como é que a gente está e eu fico olhando dizendo está espantado com o que está percebendo que o céu está em movimento irmão cordeiro deixa eu lhe revelar uma coisa que o céu não entrou em movimento hoje por causa desse congresso quando vocês começaram se projetar os anjos do senhor livramento o diabo vai armar uma cilada para matar o irmão o irmão cordeiro desce lá dá livramento satanás está querendo emboscada para ir armar para pegar essa pessoa desce lá e dá livramento olha a filha dele vai adoecer tem uma seta maligna desce lá e dá livramento porque isso é para atrapalhar o que eu vou fazer ai 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 direciona o teu barco para Gadara quer cantar para mostrar para mostrar para mostrar a voz vai poder vozes lá é o lugar de você mostrar a voz quer cantar para ver a guerra se levantar quer cantar para ver satanás colocar a mão na cabeça e dizer a voz dessa menina me perturba direciona o teu barco para Gadara começa a cantar para libertar vidas que você vai ai 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 eu preciso de retorno eu não sei não vou conseguir entender como é que alguém tem trinta anos de ministério e toda mensagem dele é receba receba tome posse tome posse tome posse tome posse receba 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 e eu fico dizendo meu Deus quando é que esse povo vai virar o sermão dele para o lado de Gadara oh glória oh glória quando é que a gente vai começar Jesus Cristo liberta Jesus Cristo salva Jesus quer te tirar da cachaça essas mensagens a igreja não levanta a mão nem ninguém entra na marcha mas satanás começa a colocar a mão na cabeça dizendo a casa vai cair para a gente tem alguém revelando o remédio tem alguém revelando o remédio camarada só fica doente rapaz até saber o remédio só se ele for um suicida mulher está morrendo de dor de cabeça é mesmo é tem um dorio do teu lado rapaz isso serve para que toma ele que tu vê tomou dorio tomou dorio isso é evangelho gente o cara está nas drogas e a gente está dizendo receba poder de onde olha o fogo de onde ele não quer fogo ele quer liberdade fogo fogo é bom fogo é bom mas fogo é bom para quem é liberto apresenta o remédio que está do lado dele diz a ele toma esse remédio que remédio é a raiz de Jessé a estrela da manhã Jesus Cristo o que liberta ai 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 toma o remédio que tu fica quando foi quando foi quando foi que teve uma tempestade no seu barco faz tempo dá uma olhada para onde você está indo quando foi que você passou por uma luta quanto tempo faz que te caluniaram estou na igreja nunca me caluniaram tem alguma coisa errada irmão tem gente que acha que orgulho nunca ser caluniado se eu fosse tu eu acordava para o que é evangelho bem-aventurado sois vós quando caluniarem vocês por causa do meu nome tem que ter tempestade para quem o ministério é aprovado tem que ter tempestade para quem está caminhando em direção a Magadara e deixa eu lhe falar pode se levantar a tempestade que for mantenha firme o remo na água porque Jesus está dentro do barco eu tenho um projeto chamado quero almas e esse projeto a cada dois meses a gente faz uma cruzada em um lugar carente do nordeste em um sertão eu nunca fiz um quero almas para um filho meu não adoecer para um pneu não estourar nunca fiz um quero almas para o pessoal da minha equipe não tem problema começa aquela tempestade e todo mundo fica epa me perguntaram Samuel o que é que você acha eu não acho nada é a tempestade levantando e eu dizendo Jesus levanta já já Jesus levanta já já e porque essa tempestade toda é que Satanás percebeu que já tem anjos em Gadara eu não cheguei em Gadara ainda mas já tem anjos ah tem crente que está pegando aí não está eu não cheguei em Gadara ainda mas já tem anjos lá preparando o local para eu chegar vai chegar com tempestade sem tempestade com barco cheio de água ou não eu vou chegar em Gadara eu vou chegar eu vou chegar para onde você tem direcionado o seu barco permita-me pastores por favor debaixo da autoridade da palavra de Deus que eu prego essa noite nós mudamos o propósito da coisa você quer ser diácono para quê? para ser presbítero você quer ser presbítero para quê? para ser evangelista você quer ser evangelista para quê? para ser pastor e você quer ser pastor para quê? para assumir uma presidência a gente muda os focos das coisas você quer ser cantor para quê? para vender CD e você quer vender CD para quê? para ficar famoso e você quer ficar famoso para quê? para ganhar o Grammy Latino e você quer ganhar o Grammy Latino para quê? para ser superior a todo mundo e evangelho não tem nada a ver com isso evangelho é quer ser cantor para quê? para que o que eu cante liberte vidas quer ser obreiro para quê? para que o que eu faça seja em direção de vidas vidas é mais importante do que sucesso vidas é mais importante do que Grammy Latino vidas eu estou arrepiado um dia desse me colocaram aí na internet Samuel Mariano está concorrendo a ser o melhor compositor do ano e ainda mandam mensagem vem para mim compartilha no teu Facebook e pede voto para o povo para votar para você ser o melhor compositor do ano eu não tenho tempo eu não tenho tempo para ser o melhor eu não tenho tempo para pedir para ninguém estar me bajulando eu não tenho tempo sabe por quê? porque eu estou agarrado no meio de uma tempestade eu estou no meio de uma tempestade e estou vendo o Gadara já do outro lado e estou vendo que Satanás está com muita raiva porque eu estou indo para Gadara então eu não tenho tempo de pedir voto deixa eu chegar em Gadara me deixe em paz pelo amor de Deus quem tem ouvidos? não, eu não vim doutrinar a igreja tem pastor na igreja eu vim pregar a palavra do evangelho a tempestade começa Satanás percebe que Jesus vai fazer alguma coisa dentro de Gadara quando começa a tempestade os discípulos fazem o Senhor vai deixar a gente morrer hora do desespero Jesus gosta dessas horas é aquela hora que a gente olha para o céu e fala ei Senhor vai deixar eu morrer o Senhor não está vendo qual é o propósito da viagem não eu não estou indo para turistar não eu não estou dentro desse barco aqui para passar férias não glória eu estou indo para fazer a tua obra eu estou indo para pregar o teu evangelho vai ficar assim parece que eu vejo Jesus se levantando dentro do barco assim é o que o que vocês tem o que está acontecendo o vento sai a tempestade ele chega na pura do barco e fala assim ei cala como é que é Jesus? o vento não tem ouvido por isso mesmo eu não estou falando com o vento eu estou falando por quem está por trás do vento tem alguém entendendo agora a tempestade que se levantou tem alguém entendendo por favor não sou muito de fazer isso mas sacode essa pessoa do lado e diga a ele se a tempestade começou é porque satanás viu no gps que você estava indo para gadara ô vento cê mesmo cala está falando demais Samuel o vento não fala eu sei eu estou falando por quem está por trás do vento cala e o mar vocês aí aquieta ô Samuel não tem nervos na água para esse negócio de aquietar eu sei eu não estou falando com a água tem hora que Jesus está falando e a gente está dizendo que mensagem doida e aquela mensagem doida que está acalmando a tempestade tem hora que Jesus está fazendo certas coisas e você está dizendo Senhor não estou entendendo nada então fique na sua que você não sabe conversar com o vento ele sabe você não sabe acalmar mar ele sabe ele levanta e diz ô ei vocês aí cala a boca e se aquieta que quem está no barco dos discípulos sou eu está pensando o que a gente vai chegar em gadara querendo vocês ou não mas deixa eu prosseguir aconteceu mais ou menos isso aqui olha pra mim isso aqui está delegado isso aqui é o barco tá a tempestade levantou lá atrás Jesus resolveu o problema Jesus encosta o barco quando Jesus encosta o barco ele faz isso aqui até aqui eu estou no barco pisou aqui quem está pelo espírito está entendendo porque a questão meu irmão não é descer a questão é descer de verdade tem gente que faz que desce mas não desce eita tem gente que diz que está fazendo missões mas faz missões de cima do barco tudo bom eu acho muito bonito o seu trabalho eu também faço missões como eu coloco uma mensagem todo dia no facebook desce do barco bota o pé no chão pisa na areia quando você pisar na areia você vai perceber que a terra que você coloca os seus pés se torna terra santa quando você coloca ai 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 Samuel explica melhor, vou te explicar Uma coisa é você achar bonito Uma coisa é você curtir quem vai Uma coisa é você mandar alguém ir Outra coisa é você botar o pé no chão e dizer eu vim também Tô na guerra Samuel, e qual é o sinal que eu estou pisando no lugar certo? Só um Uma legião de demônio vai vir contra você Não meu filho, hoje eu não vim pregar chave de carro pra você Até porque eu não prego isso Se tu quiser chave de carro, vai na Fiat, tá? Vai na Chevrolet, vai aonde você quiser Divida em 60 meses e sai de lá de posse de uma chave Agora se tu veio pra esse culto ouvir uma palavra revelada do céu A palavra é essa Pisa no lugar certo E você vai enfrentar demônios cara a cara Eu tô fazendo a obra de Deus Ah, tô Os demônios já se levantaram contra você? Não, então não é obra Ah, eu tô cantando pra o Senhor Quando você canta, os demônios se levantam contra você? Não Então você não tá cantando pra nada Ah, meu irmão Eu já fui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia Eu já andei a Europa toda Nesse lugar que você foi Já enfrentou uma legião de demônios? Não Então você só fez viajar, meu filho Quem aprende com Jesus entende Que quando tá dando certo É quando tá dando errado Se você é seguidor de Cristo Você tem que aprender isso Só tá dando certo quando dá errado Pisou no chão Os demônios Veio de encontro a você É porque você tá no lugar certo Chegou na hora certa Isso é o Evangelho Isso é o Evangelho Samuel Eu entrei numa empresa pra trabalhar agora Que no primeiro dia que eu cheguei Alguém já olhou na minha cara e disse Não fui com a sua cara Vai dar certo Eu comecei a trabalhar no lugar Que alguém olhou pra mim e disse Não gosto de você Fica tranquilo Vai dar certo Foi esse lugar mesmo Que Deus desenhou pra você Quando você pisar no lugar Que alguém olhar pra você e dizer Não sei porquê Mas eu não fui com a tua cara Aí você diga É porque o território que eu tô pisando agora É lugar de liberdade É lugar de liberdade Eu cheguei numa cidade pra cantar Eu cheguei numa cidade pra cantar Eu era pobre Era pobre e desprezível Pecador Mas Jesus Já transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu A sua mão A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu Sua mão Para mim Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Terminei de cantar Esse eu emendei Com aquele que diz Tocou-me Jesus De paz Ele encheu Meu coração E Quando Foi o que Ele fez Foi o que Ele fez Não, esses hinos Não sacode a igreja Esses hinos Não deixam aquele povo Fazer isso aqui Não, não faz Porque só faz isso aqui Com um hino desse Quem já pisou em Gadara Esses hinos aqui Eles afugentam Satanás Eles deixam o inimigo doido Eu estava com a minha esposa Eu lembro como se fosse hoje Terminou o culto E eu sentei no banco Da igreja E daqui a pouco Alguém Não, ele não estava Desfigurado Ele não estava Com a mão para trás Ele não estava Não, ele sentou Do meu lado Eu me arrepio Quando eu conto isso Olhou para a minha cara E disse Eu sei os lugares Que você vai Eu vejo Todos os lugares Que você vai Eu lhe acompanho Em todos os lugares Que você vai E eu pensei Que era um irmão Que estava indo Onde a gente ia cantar Aí ele começou Eu vejo os ocultos Eu vejo você Ajoelhado na sua sala Eu falei Demônio O cara só rindo Dizendo isso para mim Aí ele quis Me amedrontar Ele olhou para mim E falou assim Seu filho, né E eu não estava Com o meu filho Olhou para mim E disse Seu filho, né Tão lindo Naquela época Era a época do Orkut Ninguém tinha Essa vontade De estar postando Tanta foto Eu não tinha Foto do meu filho Ele olhou para mim E falou Seu filho, né Tão lindo Cuidado nele Viu Aí eu olhei para ele Assim, eu falei Eu sei quem você é Também sei onde você veio E eu não vim para cá Para conversar com você A minha esposa Não entendeu quase nada E eu falei Amor, me dá a mão Eu vou embora daqui Porque eu não vim para cá Bater papo com o demônio Eu vim para cá Fazer a obra de Deus E está dando certo Se ele não está gostando É porque está dando certo Se ele se levanta contra É porque está dando certo Se ele não gostou Do que você cantou É porque está dando certo Se ele não gostou Da apresentação de vocês É porque está dando certo Se ele não gosta Desse congresso É porque está dando certo Se ele não gosta Daquilo que você prega É porque está dando certo se ele não gosta do jeito que você se veste é porque está dando certo hoje você vai entender que aquilo que não dá certo para o inferno é o que dá certo para o céu tem alguém ouvindo uma palavra de Deus aqui deixa eu ver, faça barulho faça barulho de glória e diga Deus está falando comigo ei, olhe para mim quando foi que você desceu do barco? sabe o que é, Samuel? o meu trabalho é muito importante primeiro o meu trabalho, porque eu sustento a minha família quando foi que você desceu do seu trabalho? não, parão, sabe o que é? é que eu, sabe, eu sou obreiro e essa função aí não é minha desce do barco tem gente vivendo no versículo da dona Florinda não se misture com essa gentalha evangelho é exatamente ao contrário desce do barco e se mistura com a gentalha porque o que a gentalha tem não passa para você mas o que você tem passa para a gentalha eita, tem gente entendendo o que era evangelho meu Deus! você já sentiu a areia no pé? já mesmo? e o que é sentir a areia no pé, Samuel? é ir para a prática, meu filho estou falando de missões na prática chega dessa missões teórica chega dessa missões de foto para você o que é missões? ah, missões é aqueles meninos negrinhos da África esquelético tu já foi lá? não varão, sabe o que é? eu não tenho dinheiro para isso não eu vou te contar um negócio o dinheiro que tu pagou nessa roupa que tu está vestido é a passagem para a África muito simples não tenho dinheiro de ir para a África mas tem um carro zero em casa, né? está na hora de descer do barquinho, irmãozinho está na hora de parar de achar bonito está na hora de curtir quem está indo de parar de curtir quem está indo e dizer assim agora é a minha vez de colocar o pé na areia e sabe o que é gostoso de colocar o pé na areia? é que você percebe de perto a necessidade olha para mim eu levei três pessoas eu levei de Brasília para o sertão eles passaram dois dias não, não foi um seminário foram dois dias dois dias dentro do sertão dois dias entregando cesta básica dois dias levando calçado e comida para quem não tinha dois dias fazendo culto de casa em casa dois dias eles passaram lá quando voltaram olharam para mim e falaram eu preciso fazer alguma coisa em Brasília e aí o que é que vocês vão fazer? nós vamos montar uma extensão do teu projeto aqui e sabe o que é que dizem a eles? não Brasília tem muitas igrejas aí sabe o que é que eles descobrem? que Brasília tem uma favela chamada Sol Nascente é a maior favela da América Latina está dentro de Brasília e sabe o que eles fizeram? é lá que a gente vai quem coloca o pé na areia uma vez só sobe no barco se for para passar para o outro lado de novo e evangelizar de novo ou glória quem coloca quem coloca o pé na areia uma vez não consegue passar num sinal de trânsito e ver alguém balançando aquelas bolinhas e ele não baixar o vidro e dizer Jesus tem um plano na sua vida quem coloca o pé na areia uma vez ele não consegue ver um presídio sem pedir para entrar lá e abraçar os presidiários e dizer Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por favor me ajuda a ministrar pergunta o irmão do lado tu já colocou o pé na areia alguma vez? tu já foi para a prática alguma vez? ou até hoje você está na teoria? não sabe o que é? é que pelo que você está pregando se eu colocar o pé na areia vai vir uma legião contra mim irmão se tu tem medo de legião sai do evangelho desvia hoje você não presta para ser crente meu irmão você enfrenta a crise você vai para a rua bater panela para a lula você tem coragem de fazer protesto por causa do governo corrupto mas não tem coragem de enfrentar uma legião você está pensando o que rapaz? maior é o que está com você do que e eu vou lhe dizer uma coisa quem tem coragem ó posso revelar aqui se tu não der glória é porque tu não está entendendo nada da mensagem se satanás perceber que tu venceu a tempestade ele já sabe que vai ser expulso do local ei olha para mim se tu conseguir vencer a tempestade satanás já vai ficar avisado que você não vai chegar para alisar você já está chegando para expulsar ei quando Jesus coloca o pé na areia ele não diz assim o seu vai me expulsar é? não ele já olha para Jesus e diz assim eu sei que o seu vai expulsar gente mas não tira a gente dessa região não ó glória era como se eles dissessem a gente tentou lá atrás atrapalhar vocês chegarem mas já que vocês chegaram pegue leve ó glória ó glória parece qual era o certo? era Jesus e mais doze gente uma legião de demônio é seis mil demônios imagina aqui tá com medo de quantos? sou eu e mais doze mas eu e mais doze venço essa legião que está aí dentro ó glória Jesus só está procurando um Davi que diga eu vou em nome do Senhor Jesus só está procurando Moisés que diga eu vou libertar esse povo Jesus só está procurando um Elias que coloque o dedo na cara de Acabe e diga a ele pecador será que Jesus pode achar alguém aqui será que eu vou eu vou eu vou a tempestade está passando agora que eu vou mesmo Satanás pensou que depois da tempestade você ia desistir hoje você vai estufar o peito e dizer a tempestade está passando agora que eu vou mesmo termino aqui quem consegue descer do barco gente os nossos dias têm sido tão capitalistas que tudo que a gente pensa de 24 horas é dinheiro e deixa eu lhe falar uma coisa dinheiro é muito bom mas quem não consegue descer desse barco não tem sequer uma experiência com Deus gente que é escrava do que ganha gente que desvia se não pagarem a ele gente que vai para a justiça para receber porque é dinheiro meu irmão é dinheiro eu vou perder dinheiro porque dinheiro desce desse barco desce desse barco coloca o pé no chão pega isso que você tem tanto amor e usa para alcançar pessoas qual o seu barco não meu barco é meu carro meu carro é meu tudo ninguém entra nem com o pé sujo dentro dele desce desse barco desce desse barco no dia no dia que você descer desse barco para abraçar pessoas no dia que você perder o amor a essas coisas e dizer senhor eu quero que o senhor me use agora é no toque eu quero tocar pessoas oh glória sabe o que eu acho lindo quando Pedro João está subindo ao templo ele diz assim paralítico em nome de Jesus oh nazareno levanta tem autoridade dessa frase ou não tem autoridade ou não mas sabe o que eles fizeram fizeram isso aqui evangelho é isso evangelho é dizer levanta e anda mas fazer isso aqui eu te ajudo a levantar está com medo de que? está com medo de ficar paralítico também? você lembra de Jesus quando desce do monte e o leproso olha para ele e diz assim se o senhor quiser o senhor vai poder me tornar limpo aí Jesus olhou para ele e disse eu quero ser limpo tem poder ou não uma frase dessa? tem ou não? mas observa o texto diz assim e Jesus tocou nele e disse eu quero está errado Samuel Jesus não podia tocar em leproso Jesus não tinha barco meu filho Jesus já tinha descido do barco fazia tempo não sabe o que é que eu sou eu conheço de higiene pessoal ei quem está no reino não tem problema com isso a lepra que estava nele não passou para Jesus mas o que estava em Jesus vai descer do barco vai descer do barco vai ficar nesse orgulho Jesus Jesus quando desce do barco fecharam a bíblia Jesus quando desce do barco os demônios vêm e dizem vai querer prejudicar a gente antes do tempo ei não foi Jesus que expulsou foi eles que disseram Mateus diz isso eu sei que o senhor vai tirar a gente daqui mas mande a gente para aqueles porcos ô irmão olhe para mim ei atenção se tem uma coisa que a gente entende muito pouco é de mundo espiritual principalmente nós pentecostais se eu pregar aqui receba fogo olha o fogo daqui a pouco o povo está agora se eu pregar aqui que do jeito que o céu tem anjos, arcanjos, querubins e serafins o inferno tem dominadores hostes potestades e principados tu está pensando que o inferno essa área demoníaca ela é feita a gente que fica por cargo não enquanto tu discute aí o inferno é muito organizado enquanto tu bota defeito na direção do trabalho está entendendo agora porque a gente não consegue andar a potestade não dá opinião no principado quem está entendendo isso aqui jamais você vai ver demônios da potestade chegando para o principal dizendo está errado viu não gostei disso aí vocês deveriam descer lá para a potestade para aprender com a gente do mesmo jeito que tu não vai ver anjos dando opinião no serviço de arcanjo meu Deus do céu tem crente que está entendendo já tu não vai ver arcanjo chegar o arcanjo chegar para o serafim dizer a partir de hoje não vai cantar mais santo, santo, santo canta outra coisa mas isso aí já enjoou o céu é organizado os serafins estão dizendo santo, santo, santo mas os anciões estão diante do trono de Cristo tirando a coroa da cabeça colocando no chão e dizendo bendito é o cordeiro que venceu são duas músicas ao mesmo tempo ninguém atrapalha ninguém quem está entendendo isso aqui você sabe por que a gente não progride? porque a raça mais desorganizada que tem é a gente coisa feita com certeza já tem os que vão falar eu não entendi aquela apresentação tanta história da Bíblia vai contar a história do Brasil você faz melhor vem fazer se veste como eles e vem fazer sabe qual é o problema da gente? é que enquanto a gente está ministrando uma palavra como essa orou, estudou, pediu a Deus e tem gente que fica não sei não se eu estivesse ali eu falava melhor esse contexto não se relaciona porque homileticamente enquanto isso o inferno o inferno é super organizado o inferno é tão organizado que uma legião só cabe dentro de um homem o inferno é tão organizado gente que para cada rua tem um demônio responsável olha para mim você sabia que para cada estado para cada estado o estado de Santa Catarina tem um demônio chefe nesse estado nesse estado aqui tem um demônio que comanda todas as ações nesse estado tem um demônio chefe para o Brasil e eu acho que ele está instalado em Brasília e Sérgio Moro está tentando expulsar quem está me entendendo aqui? gente olha para mim aqui quem já passou aqui em vias que são retas retas e você passou no seu carro e do lado você viu três cruzes quem já viu isso? e você pergunta como é que alguém capota um carro aqui? alguém fica não Samuel meu carro é do Senhor Jesus minha vida é do Senhor não ora não varão você está saindo de casa desculpa a expressão é um nordeste inês que a gente usa sai de casa feito burro e volta como cavalo Deus para você é o cara da necessidade quando o câncer bater aí você lembra mas na hora de sair de casa você não lembra de falar com Deus na hora de comer você não lembra de falar com Deus tem gente que come e passa mal e pensa que foi por causa do cozinheiro seta maligna meu irmão você precisa estar ligado nas coisas tem noção que é isso? satanás provocou a tempestade mas o mar é de Deus a água é de Deus o vento é de Deus eu também sei mas tem hora que Deus permite para te dar um choque térmico acorda desperta o inferno é organizado o inferno é tão organizado que eu vou te contar um negócio ei Gadara não era simplesmente uma cidade Gadara era o território de satanás eles olham para Jesus e dizem a gente sai dele mas a gente não sai da região a luta da igreja precisa ser constante porque uma coisa é você libertar alguém outra coisa é você libertar uma região meu presidente eu acabei de entrar faz um ano em alguma coisa olhe para cá gente olha bem para cá aqui ó ei 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 tem um lugar no sertão da Bahia eu estou nesse lugar eu não fico mais do que três dias num local fazendo missão nesse local eu estou há um ano e meio e não consegui sair ainda alguém alguém disse que ia bater um bombo para a igreja que tinha lá no lugar perto da casa dele rachar e sair de perto da casa dele porque ele estava incomodado com barulho bateu o bombo a igreja rachou a missionária vendeu o templo porque ia cair por cima dos irmãos e ele gritou nunca mais se levanta uma igreja aqui só que enquanto ele está gritando o céu está falando comigo dentro do avião eu reformando minha casa juntando dinheiro para o meu bem-estar para o meu barco pensei numa casa com banheira pensei numa casa com piscina eu disse agora eu vou ter a casa dos meus sonhos e Jeová chega dentro do avião comigo e fala desce do barco como é a história Jeová desce pega o dinheiro que você juntou pega os pedreiros que estão na tua casa vai para o sertão e constrói um templo 43 dias dentro do sertão construímos um templo de 8 por 21 para 10 crentes no dia da inauguração eu disse Jesus tem 180 cadeiras mas só tem 10 crentes ele disse você o seu serviço é descer do barco o meu é libertar pode deixar que eu faço no dia da inauguração Jesus salvou 86 aí parecia que eu estava cantando vitória consegui graças a Deus o senhor disse conseguiu não a região está dominada você não tem noção o que é conversar com pessoas gente olha para mim tem gente lá que constrói a casa e outra satanás colocou na cabeça de muita gente lá que eles não conseguem fazer uma casa mais do que quatro por quatro e tem mais eles conseguem construir a casa inteira só que na cabeça deles eles não vão ter dinheiro para rebocar porque o espírito de miserabilidade está atuando no local e a igreja tem que entrar nesses locais e tem que entrar com jejum em oração e tem que pisar na areia e dizer vai mudar encontramos uma igreja que estava há dez anos fechada eu cheguei na frente dessa igreja e perguntei por que essa igreja está fechada é muito simples Samuel é que aqui não tem um pastor não tem um missionário para ficar para ficar aqui o pastor da cidade ele tenta abrir aqui só que quando ele ganha uma alma aqui ele tem mais 60 comunidades para visitar e quando ele vai para as outras o que aceitou aqui já não segura não tem assistência fechou essa igreja não tem mais banco não tem mais nada aí dentro virou casa de morcego e o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim dizendo está entendendo agora Samuel a Seara é grande o que falta é ceifeiros o Espírito Santo começou a me repreender enquanto você briga enquanto você discute enquanto você quer cantar melhor do que fulano melhor do que esse crano essa igreja está fechada eu chorei como um menino de mamado olhei para a igreja apontei o dedo para aquelas paredes e disse você vai ser reaberta em nome de Jesus cheguei no Ceará encontrei um casal de missionários falei eu vou dar o salário de vocês para vocês ir para a Bahia fazer o que reabrir uma igreja que está fechada há 10 anos topa eles disseram topo e eu voltei para casa e pensei que eles iam pensar e depois me ligar dia 24 de dezembro do ano passado o missionário me liga disse já dei meus móveis todinho estou pronto para ir eu falei a casa caiu se o senhor está onde ele disse estou dentro do ônibus indo para Recife o senhor vai me encontrar lá e me levar eu falei meu natal acabou se desce do barco passei o natal viajando meu irmão para dentro do sertão para levar esse bendito desse missionário só que ele já chega lá evangelizando e pisando no chão e dizendo aqui vai ter o maior número de crente que tem nessa região esse é aqui aí eu me animei resultado a igreja está reformada está linda e agora vamos voltar para reinaugurar a igreja para você ter uma ideia a opressão maligna é tão grande que eu estava lá mexendo massa fazendo as coisas pastor o cara chega na porta e faz assim é uma igreja eu falei aham rapaz porque não fez um mercadinho e eu calado aqui disse demônio gadareno veio conversar né vai ser uma igreja o nome de Jesus vai ser glorificado e o senhor ainda vai dar muita glória a Deus aí dentro porque eu não vim para cá para ter medo de afronta de satanás quando a gente pisa em gadareno a gente já olha para a cara do gadareno e fala você vai ser o maior pregador que essa cidade já viu ei deixa eu lhe dizer uma coisa termino agora não espere aplausos pastor falou isso aqui eu peguei a palavra tu veio ouvir eu cantar amanhã tu ouve mas me escute não espere aplausos por você ter descido do barco sabe o que é o que? estou fazendo a obra de Deus e aí? ninguém me valoriza você está pensando o que? que evangelho é o que? evangelho é isso mesmo meu filho prova na bíblia claro Jesus desce do barco olha para o camarada os demônios dizem manda a gente para os porcos aí Jesus faz vai aí o cara olha para Jesus e diz assim eu quero ir com o senhor Jesus disse não vá para a sua família os porcos vai caem na ribanceira se matam e acabou e daqui a pouco o dono dos porcos chega e faz assim esse camarada veio me dar prejuízo no dia que tu botar o pé no chão mesmo tu vai perceber que tem gente valorizando mais porcos do que vidas e se tu valorizar mais as vidas do que os porcos sabe o que vai acontecer? eles vão te expulsar da cidade gente observe o texto Jesus não fez cruzada na cidade Jesus nem entrou Jesus da beira do rio da beira do mar ele volta para dentro do barco porque botaram Jesus para correr vão xingar você? vão vão dizer alguma coisa? vão e o que é que fica? o cara liberto quer falar de mim? fale mas tem gente liberta que vai contar o testemunho quer falar do congresso? fala mas tem gente do ano passado que eu já soube que a família toda está aqui dando glória a Jesus vai falar? fala mas tem frutos que ficam vai me bater? bate eu não tenho problema não meu filho eu volto da beira do mar volto vou passar vergonha? quem sabe talvez eu volte até triste porque eu queria entrar mas não deixaram mas quando eu entrar dentro do barco o Espírito Santo vai dizer acalma Samuel eu não trouxe você para esse lugar para ganhar uma multidão eu trouxe você para ganhar um e esse um vai ganhar decápolis inteiro Jesus saiu da Judéia para Galiléia parou em Samaria poderia ter feito um congresso dentro de Samaria aí Jesus vai para Sicar para um lugar seco um lugar que ninguém ia vai de meio dia para um poço meio dia ninguém vai buscar água mas aparece uma mulher não diga comigo reino de Deus bem forte diga reino de Deus é estar no lugar errado na hora errada se encontrar com pessoas erradas e fazer a coisa certa não não porque eu não estou acostumado a pregar somente para um eu sou um pregador muito conhecido gostaria de juntar muita gente para de imbecilidade aprende com Jesus tem hora que você prega para um e esse um vai trazer uma multidão para ouvir aquilo que ouviu através de você aprende pregar para um porque quem não consegue pregar para um não está pronto para pregar para mil fica de pé por favor estou cheio de Jesus hoje aqui irmão não saia não não faça isso não faça isso não vire as costas para o altar desce desse teu barco dessa correria desce desse teu barco dessa pressa acalma um pouquinho aí está todo mundo de pé mesmo só quem estiver doente com uma doença muito forte ou que estiver com um filho ou alguma coisa não fique de pé mas quem não tiver doença e conseguir ficar em pé fique eu quero orar agora por você eu quero orar por você que que assume hoje que não consegue descer do barco seus negócios são mais importantes do que o reino seu ministério é mais importante do que o reino o nome que você tem é mais importante do que o reino enquanto você estiver pensando isso você não vai gerar frutos na fé pastor presidente dessa igreja sabe que eu não preciso disso mas esses cabelos brancos dele só me contam histórias quantos filhos na fé quantas pessoas para lhe chamar de pai quantas pessoas para dizer ele orou por mim quando eu pequei eu procurei e eu pensei que ele ia me jogar fora e ele me abraçou o céu vai contar essa história para a gente pastor no dia que o senhor estiver recebendo a coroa de glória o céu vai estar contando essa história para a gente eu tenho algo muito sério a falar para essa igreja olha para mim não se engane com galardão entendeu isso aqui não se engane com galardão irmão cordeiro galardão não vai ser para todo mundo ser salvo é uma coisa receber galardão é outra tem muita gente aqui dizendo eu vou chegar no céu vou receber minha coroa de glória não vai não e porquê Samuel porque coroa de glória é galardão e galardão é recompensa e recompensa é para quem exerceu algum trabalho no reino aqui na terra se é o que na igreja sou membro de banco quero ser crente só para chegar no céu esquece coroa esquece aquele versículo ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono vai ter muito crente sentado do lado de Jesus no trono e outros assim dizendo que bonito eu queria sentar ali o senhor dizendo você não fez nada lá também não merece sentar aqui o céu é justo meu filho olhe para mim Deus seria muito injusto se Deus me desse o mesmo galardão dos irmãos que foram degolados no meio da rua para eu chegar aqui eu vim de avião mandaram um avan me buscar lá em Floripa me colocaram num hotel maravilhoso me botaram para comer hoje de tarde que quase que eu pego e me levaram para a rádio estou eu aqui de terno e gravado microfone na mão e eu ainda chego e digo é muita luta é muita dificuldade tu precisa ler um livro chamado heróis da fé tu precisa ler o livro da história da igreja tu vai ver gente sem microfone no meio da rua dizendo Jesus salva e a pedrada no meio da cabeça pai e ele sangrando e dizendo ainda que me mate eu continuo dizendo que Jesus salva você precisa ler vocês como é como é que toca fogo em crente chegou lá tocou fogo quando fogo começa a pegar em vez de John Lewis reclamar murmurar ou negar a fé Deus toma John Lewis em profecia e ele diz e ele diz hoje vocês estão matando um ganso mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão conseguir matar com 100 anos estava nascendo Martinho Lutero hoje a gente não pode passar uma lutinha estou saindo da igreja porque aquela irmã olhou de lado para mim você não presta para viver o evangelho filho você é muito frouxo para viver o que é reino viver reino é descer do barco é enfrentar demônios cara a cara e ainda sair debaixo de pauladas de pedradas tem hora que a gente está levantando pedra e o céu está se abrindo para a gente Senhor Deus eu não fugir daquilo que o Senhor me disse eu não fugir do que o Senhor colocou no meu coração foi isso que o Senhor mandou pregar e quem tem o reino impregnado dentro de si está te glorificando por ter ouvido tudo isso que para muitos parece ser dureza mas para quem é do reino é uma vitamina Deus tem gente que está me ouvindo pela internet que está sendo alimentado agora e está entendendo o porquê da tempestade e está entendendo o porquê não é benquista e está entendendo agora o que está acontecendo Senhor levanta evangelistas aqui nesse lugar levanta missionários pregadores do evangelho evangelho de verdade não o evangelho do sal não o evangelho da camisa não o evangelho da corda nem do alho não o evangelho da vassoura ungida mas o evangelho da cruz o evangelho de verdade Senhor levanta levanta nesse lugar pessoas interessadas em engrandecer o teu nome através do teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré agora olha se a pessoa que está do seu lado está afastada da igreja pergunte a ela você está afastada da igreja se ela disser que sim pergunte para ela quer que eu vá com você lá na frente eu vou junto eu quero orar por você foi o último dia que Satanás dominou foi o último dia que essas setas malignas dominaram chegou o dia de você ser liberto para a glória de Jesus chegou o dia de Jesus entrar na sua casa e botar as coisas em ordem se você quer isso para a sua vida corre aqui na frente agora pode vir pode vir eu quero todo mundo que está afastado da igreja aqui na frente sai do seu lugar corre aqui o céu tem mais para você se eu fosse tu eu saia do teu lugar e vinha aqui tem muita coisa para você aqui na frente vem receber que é de graça vem porque o céu quer trabalhar por você o céu quer fazer algo grande você que está lá por trás aqui no meio irmão ajuda aí tem sempre alguém precisando só de uma ajuda pergunte a pessoa quer que eu vá com você vamos embora traz essa pessoa aqui você que nunca foi evangélico você que nunca entregou sua vida a Jesus você que nunca fez pacto com Deus vem aqui na frente eu quero orar por você vem eu não tenho mais tempo vem pode vir pode vir pode vir isso traz aqui na frente traz aqui na frente pode vir eu sei que tem mais gente aí no meio eu estou esperando você eu estou esperando você aqui pode vir o céu o céu trabalhou para você estar aqui hoje o céu se movimentou para você estar aqui hoje eu estou direcionando o meu barco para o lugar certo pode vir oh glória oh glória oh glória está vindo tem crente que não dá glória porque ele não está entendendo mas está vindo está vindo aqui já tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove é ele é os dois ela dez onze doze e está vindo mais ali no meio vai dar glória ou vai deixar para amanhã oh glória é os três aí é os quatro é treze quatorze quinze dezesseis cadê o dezessete está por aí o dezessete está por aí vem cá que eu quero orar por você sangue de jesus te liberta agora sangue de jesus te liberta agora está vindo gente está vindo estenda sua mão para cá por favor senhor em nome de jesus estamos aqui senhor dezesseis pessoas dezesseis pessoas que o céu trabalhou para trazer a esse lugar descemos do barco colocamos o pé no chão entendemos que o senhor está fazendo uma obra de libertação aqui para a glória do nome de jesus quem é que glorifica a deus aqui essa noite aplauda jesus da melhor maneira possível abraçem essas pessoas aí gente abraçem eles olha pra mim diga amém quem me ouve amém amanhã amanhã eu canto depois do culto você vai ver ele vai com você ei não me dê as costas olhe pra mim eu preciso de um socorro da igreja preciso de que dia 16 17 eu estou indo para o sertão do ceará uma cidade por nome de grangeiro olhe pra mim porque eu vou ser muito rápido e muito simples e eu estou precisando de levar 400 cestas básicas eu preciso atender 400 famílias e até agora nós só temos 150 cestas uma cesta pra mim está me custando 50 reais se você poder doar uma cesta eu vou dar de presente pra você 7 cds quem entendeu isso aqui você doa uma cesta eu te dou 7 cds da minha carreira faz 5 anos que eu não sobrevivo disso aqui tá tá aqui do lado tem uma loja aqui do lado por favor seja seja um guerreiro comigo já a primeira deixa eu te dou já o troco é duas cestas yes por favor não diga que comprou meus cds apenas diga que você deu uma cesta básica pra que eu levasse pro sertão tá aqui do lado e você leva 7 cds meus quem entendeu isso aqui Samuel eu quero doar 10 cestas eu quero doar 20 cestas eu tô com uma maquineta de cartão aqui do lado passa o cartão deixa lá eu sei que tem empresários aqui que pode dar 10 pode dar 5 pode dar 20 faça pelo menos a sua parte desce desse barco passa aqui do lado faz a sua oferta em nome de Jesus me ajuda a ganhar almas quem entendeu diz amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe